Amiga, eu preciso te mostrar o que eu comprei. Esse deixa a pele mais jovem, esse diminui a celulite, esse fortalece as unhas, esse tem vitamina e esse ajuda a matar a fome. O que é isso que você tá tomando? Beauty Drink Colágeno da Herbalife Nutrition. Deixa a pele mais jovem, diminui a celulite, fortalece as unhas, tem vitaminas e ajuda a matar a fome. E é uma delícia! Novo Beauty Drink Colágeno da Herbalife Nutrition. Nutra a sua beleza.